Olá rapaz, como isto está! Como isto está! Cozinhamos aqui o pãozinho. Está tudo desaparecido. Oh, caralho. Tanta vez aqui entrei, caralho. A última tinha sido há 32 anos, no dia em que se reformou. Oh, tempo, tempo. Nem pensar em estar aqui mais tempo. Vim para aqui a 12 de novembro de 1960. Saí daqui a 23 de setembro de 1983. A vida foi dedicada à floresta, os olhos eram para guardar o verde, os braços e a agilidade para manter tudo limpo. Eu não me livre de ter os terreiros da casa desta maneira. O pessoal limpava esta lenha toda. Até limpavam demais às vezes. Outros tempos aqueles em que a casa do Torio, em plena Serra da Cabreira, tinha vida. Era eu, a mulher e os filhos. Era onde morava o pastor das ubeilhas. E era assim a vida. Há 653 casas florestais no país. A maioria, 393, estão devolutas, que é como quem diz, deixadas ao tempo. Aqui um quarto, aqui outro, aqui uma salinha. E era assim. E aqui era a cozinha. Aqui era a cozinha. É tudo cozeiro. Fazer as datas feitas com risóis, uma saladinha de tomates, pepinos, pimentos e uma sopinha. A hora é de preparar o jantar na Casa do Castelo, em Ponte de Lima. Uma das 154 casas florestais habitadas. Já passaram 25 anos que se mudaram para cá. Aqui fizeram vida. Aqui criaram os filhos. Há 30 anos olhávamos para isto como uma verdadeira área florestal. Hoje chamámos-lo, mas não é bem assim. Tem muitas áreas que não estão florestadas, que não estão recuperadas, que herderam. José é guarda florestal desde os anos 80. Na altura, era responsável por 350 hectares. Há vezes, até nos pequenos incêndios que aconteciam, acontecia sempre um incêndio, era de um hectare ou dois ou isto. Dali a um ano ou dois, já era recomposto com as plantas que se faziam aqui nos viveiros. Era pochidó de suga, pinheiro bravo, pinheiro manso, bétula, tílias. As árvores não eram assim tão altas? Ah, pois não. Já eram grandes, mas não é nada disto. Já são 30 anos. Se recuarmos três décadas, regressamos ao ano em que o Mestre Reis se reformou. Nesse ano, em 87, havia 1024 guardas e mestres florestais. Pertenciam à Direção-Geral das Florestas. Em 2006, o governo extingue o Corpo Nacional de Guardas Florestais. José Correia foi um dos 453 guardas que transitaram para a GNR. A missão é semelhante, as responsabilidades essas são diferentes. Com os trabalhadores que tinha, com os colegas das outras casas que moravam ao lado, havia uma vigilância contínua. Agora, com a mudança há 10 anos nesta parte, há um patrulhamento sim, mas só um patrulhamento específico dentro daqueles horários. Hoje, há 308 guardas e mestres no continente. O governo quer dar mais competências e funções, quer voltar a ter um Corpo Nacional da Guarda Florestal. Os primeiros passos estão dados e a RTP sabe que a intenção é também voltar a trazer vida a espaços como este. Se queremos floresta e se queremos áreas verdes, tem que haver alguma entidade que trabalhe nela e que esteja perto dela. Voltar a restaurar as casas e agora também não havia rapazes novos que quisessem viver assim para a sede. Não há luz, não há nada. Acho que a floresta merece que alguma coisa seja feita. Estive sempre saudades disto aqui, cara. Acho que as pessoas tinham mais gosto por isto. Trabalhavam, mas tinham mais gosto. Porque plantavam, viam as árvores nascer, crescer e tinham pena que elas herdessem. Quem se lembra do que foi agora ver isto? É meu amigo. Tchau. Tchau. Tchau.